Confecções Deli, sucesso absoluto. Também tem qualidade, tem bom preço, tem bom corte. Vem pra cá e compra tudo que você precisa pro Natal. Pode pagar inclusive em 3x sem juros, ato 30 em 60 dias, 5% de desconto, avista no cartão e a linha completa, gente. Jardineira, shortinhos, calça corsário, blusinhas, camiseta polo, não falta nada. Até que desvai Deli você encontra aqui pra vestir a meninada de forma graçinha. Olha essa sainha de desmostra, olha que paixão, imagina sua gata com ela. Não é demais? Pois é, tem aqui na Deli. Gente, a linha em jeans, tudo coordenando. Olha, calça corsário você vai encontrar em várias cores, eu já separei algumas aqui pra você perceber como dá pra se vestir bem com Deli. Calça jeans em tencel, que é aquele jeans molinho, a cara do verão, você tem na Deli. E tem também promoção de cair o queixo. Camisa, fio, tinto, manga curta, qualquer uma, 15 reais. Vem aqui, Ney. Semana passada eu tava 15, né? Mas eu sei que essa semana o dono da loja tá viagem. Vamos fazer uma loucura, tem muita camisa ainda? Tem muita camisa. Tem mesmo? Sim. Vendeu bem semana passada? Vendeu bem semana passada? Vamos vender mais então essa semana. Quanto você pode fazer preço assim pra arrebentar? R$13,90. Dá pra fazer R$13,50? Então vai, R$13,50 a vista. Ai, quem não tem dinheiro, dá uma facilitadinha, aceita cartão. Tá bom, R$13,50 pode pagar com cartão, tá nota 10, hein? E calça blue jeans aqui, continua a promoção, Ney? R$18,90, é isso? Não. R$18? R$18,00. R$18,00 a vista no cartão. Gente, são várias calças femininas ou masculinas. De segunda a sexta-feira, das 8h30 até as 7h30. Sábado, das 8h30 até as 6h30. Domingão, horário de shopping nos principais shoppings. São Bento, 28 Barão de Tapetininga, 274 no centro. Shopping Interlaro, Zaricanduva, Tatuapé, Ibirapuera, Sintenorte. Tem mais velhinho perto de você, tá aí? Tchau.